Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Akin. Galera, bem-vindos de volta a Mad Games Tycoon 2 aqui no canal do Akin, mas por aí ter vocês comigo, Kenny Silver. A gente precisa contratar ele. Ah, peraí, vamos demitir alguém aqui. Você é bom? Ok, ok. Deve ter pior. Vamos olhar aqui. Eu quero ver os funcionários aqui. Vamos ordenar por Game Design. Eu quero pior. Uau, tem alguns bem ruins aqui. Esse cara aqui é horrível. Ele é um programador, inclusive. Você, vamos demitir você. Sorry, sorry. Claudio Filho. Sorry, mas não vai rolar. Job Market e vamos aqui em Game Design. Tem um Kenny Silver. Hello there. É isso. Vai aí, Kenny Silver. Galera, é o seguinte, tá? Eu tava anotando aqui, essa sala aqui, eu esqueci de colocar mais um heater. Então a galera tá reclamando de frio aqui. Por enquanto, crowded, não dá pra fazer muito, tá? Não dá pra fazer muito. Por enquanto vai ficar crowded mesmo. Mas depois a gente vai arrumar isso, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero fazer é comprar aqui na parte... Where is the research? Ok. Vamos com um item aqui no fundo. Beleza, assim a galera para de reclamar. Eu acho, tá? Eu espero. Então, hello there. Seja bem-vindo, tá? Obrigado pelo seu subsaço com o Twitch Prime, meu querido. Tamo junto. Muito obrigado mesmo, tá? Ajuda infinito, cara. Galera, vamos lá. Vamos continuar aqui. Infelizmente, deixa eu cancelar isso aqui que já tá pronto. Vou começar mais uma campanha aqui, mais uma convenção de jogo. Todo mundo tá achando tudo crowded aqui, tá vendo, galera? Então, na próxima vez que eu for construir minhas salas, eu vou começar a tomar um cuidado com isso. Eu não sabia que isso era uma coisa agora. Ops, o que é isso? Plataforma foi tirada do mercado, beleza. A nova plataforma está disponível. Tranquilo, não. Isso não nos afeta. Isso não nos afeta no lançamento. A gente tem que ficar bem joia nisso aqui. O fato de todas essas coisas... Sério que eu não coloquei aqui também? Ah, tá zoando. Vamos lá. Quality insurance. Vamos com where is the rating. Vamos colocar aqui no fundo, se der. Beleza. Acho que aqui eles reclamam menos. Perfeito. Não quero que a galera fique com frio ali. Beleza. O que que rolou? Nada. Só terminar o negócio ali. Tá tranquilo. Nosso desenvolvimento tá bem rápido, né? Tô gostando do nosso desenvolvimento. Novo competidor. Nova plataforma. Por enquanto tá de boa. Nada que nos afeta muito. Simulação econômica tá terminando. Deixa eu pausar aqui um pouquinho. Não tem nenhuma feature nova exatamente. Tem só os jogos AA. Termina aí os jogos AA, então. É nóis. Simulação terminou, né? Vamos fazer jogos e simulações com certeza também. Teste 300 cavalos de marcha já foi. 500 mil no bolso. Tranquilo. Isso aqui não tá vendendo bem, né, galera? E eu também não tô soltando o update dele, então deixa ele quieto aí. Ah, infelizmente não lançamos nenhum jogo esse ano, que é bem ruim, tá? Mas aqui está ok. Nós deveríamos ter lançado já. Isso aqui vai terminar. Vamos continuar o desenvolvimento. Continuar o desenvolvimento. Falta muita coisa aqui ainda pra terminar. Falta os bugs pra tirar. Falta muita coisa pra lançar esse jogo, tá? Ainda bem que a gente tem um dinheiro em caixa aqui. Se não, talvez nós iríamos nos... Ah, iria ter problemas aqui. Continuar melhorando a relação com a galera. Estamos ganhando vários fãs, né? Temos 54 mil fãs aqui já. Ah, serve automático. Ok. Eu preciso que isso aqui termine. O que é isso? Isso aqui é ruim. Isso aqui é ruim. Porque isso aqui é uma coisa de engine, tá, galera? Aquilo deu uma coisa de engine. Ah, olha só. Olha lá. Então, isso aqui já não entrou nas nossas... Na... No nosso jogo. No nosso jogo. Que é bem ruim. Ah, vamos cancelar isso aqui. Vamos fazer mais uma feira aqui. Tá bom? Vamos com mais uma... Ah, na verdade... Vamos fazer... Pode ser, eu acho... Maybe, talvez... Fazer o estúdio tour, vai. Ah, dá pra colocar... Não, não dá, não. Fazer um tour no estúdio aí. Beleza. Mais 10 mil... Ah, alguém comprou uma licença do meu negócio. Legal. Novo competidor. Beleza. Cara, isso aqui ainda não terminou. Meu Deus. O pior é que tem cinco caras aqui dentro. O som também não terminou. Calma, mano. Desencavois no espaço. Calma, guys. Termine aí. Ah... Beleza. Ok? Vamos fazer bug fixing agora. Termina os bugs aí que eu acho que é o tempo disso aqui terminar. Eu espero, pelo menos. Vamos finalizar nosso... Opa! Ah, mais uma coisa de engine, galera. Mais uma coisa. Bem ruim. Bem ruim. Mas ok. Iris o ariris. Vai sair o jogo assim. Espero que ele seja bom. A galera não tá muito satisfeita. Deixa eu fazer um negócio aqui. Custom supporter. Faz aí um suporte. Suporto suportando aí. Beleza, né? Terminou tudo. Ok. Hora de lançar. Então, mara que dê grana. Porque senão a gente tá ferrado aqui. Beleza, galera. Tiramos estrelas em tudo aqui, basicamente. Adoraria distribuir por conta própria, mas por enquanto não dá. Vamos procurar uma publisher. Vamos ver quem tá com a gente aqui. A Capcom está com a gente. Ela tem um marketing gigantesco e ela tem uma relação gigantesca com a gente, né? Então, definitivamente é a melhor que nós podemos fazer aqui. Além do público dela também ser o público de habilidade. Outras pessoas que gostam da gente que é a Comani, mas a Comani agora foi pra jogos de esporte. Então, isso tá ok. Vamos com a Capcom. Hello there. Vamos ver. Ok. Seis anos. Isso é ruim. Eu acho que eu errei o age do negócio. Isso é bem ruim. Noventa e quatro. Yes. Esse jogo faz todos os sonhos virarem realidade e não deixar nada a ser desejado. Então, assim, mais um trend, mais um hit, mais dinheiro, mais grana. É isso, galera. Maravilhoso. Quem duvidou? Ninguém duvidou, né? Espero que vocês não tenham duvidado. O que eu vou fazer aqui? Eu acho que eu já vou lançar um add-on. Já vou lançar um add-on. Por que não? Certo? Cowboys no espaço. Isso aqui vai ser Cowboys no espaço. Tio. Não. Isso aqui vai ser... Vai se chamar Fível. Fível em Marte. Pronto. Vocês assistiram Fível, né? Pelo amor de Deus. Eu não sei se eu escrevi correto, mas eu espero que vocês tenham assistido. Tá? Fível é o cara da lenda dos Cowboys. Então, pelo amor de Deus, galera. Tá? Espero que vocês tenham assistido. Ok. Eu não vou habilitar nada, não. Só faz aí. E você faz o bug fixing do negócio. Acho que esse desenvolvimento vai ser rápido. Eu vou lançar as duas coisas em paralelo. Pra, de fato, ter dois jogos sendo vendidos e ganhando grana pra gente. Uau! Nossa grana abaixou... Abaixou e diminuiu bastante, galera. No competidor. Fighting Games saiu. Beleza. Jogos de luta time to end. Vector Graphics ali já foi. Já foi? Uau! Continua o desenvolvimento aí pra gente tirar os bugs. Beleza? E... Por enquanto isso aqui é isso, né? Aqui o Michelin. Continua isso aí. Acho que precisa terminar antes da gente entrar pra publisher. Bom, guys. Estão demorando, viu? Precisa de mais gente nesse lugar aqui. De verdade. Seis bugs. Cinco bugs. Ok? E aí? Sério? Só mil? Ah, tá bom. Alguém licenciou o nosso negócio e praticamente não fez dinheiro, velho. Vamos terminar esse desenvolvimento aqui. Entregar pra publisher. Publisher. Faz aí pra nós. Beleza. Ok? Maravilhoso. Seis anos. E aí? Será que vai ser mais de 94? Não. 94 também, né? Beleza. Ok? Vamos fazer o primeiro update do... Where is the Guardiões da Galáxia? Certo? Não. Guardiões da Galáxia já foi. Cowboys no espaço. Ok. Tudo aqui. Ativa. Perfeito. Tem que melhorar nossos engines ainda, galera. Ainda tem isso. Eles vão funcionar da mesma forma? Acho que não, tá? O suporte que eles fazem é... Dar suporte em outras salas. Me perguntaram aqui se esse cara aqui pode dar suporte, por exemplo, a isso aqui. Na verdade, não pode, tá, galera? Ele só pode dar suporte pra outra coisa da sala dele. Eu não olhei o que apareceu. Eu não olhei, hein? Será que dá pra ver ainda? Não dá, né? Acho que não dá. Oh, crap. Eu quero ver as mensagens. Não! Eu quero ver as mensagens. Já é. Perdi o que apareceu. Tudo bem. Espero que não fosse nada. Ok. Cowboys no espaço. Foi. Vamos com mais um update aqui pro... Pra esse cara. Hello there. Ok. Vendi. Faz um update aí. Update a mais que tá pouco. Esse jogo foi bem caro, galera. Tem que dar uma bela grana pra gente. O Argento da Galáxia deu... Pra aí, Ju. Né? Ok. Esperado, porque eu lancei ele bem na época em que não tava rolando lançar essas coisas. Ah, não, não, não. Não. Eu quero ir pro large... Large whatever. Colocar esses negócios aqui. Aumentar o hype. Hello there. Ganhamos alguns negócios. Alguns seguidores. Ah... Falando em seguidores, vocês podem continuar desse jeito. Você, Game Report. Game Report. Esse cara aqui só vai. Não tá fazendo nada mesmo. Tá beleza. Vocês, Engine Features. Mais uma. Mais uma feature. Vamos esperar, então. Vamos com mais um update, então. Cowboys no espaço de novo. Faz aí. Vamos manter um negócio no mercado. A gente já tá lucrando 700 mil. Maravilhoso. 700 mil. Não é... Não é... Eu queria que fosse mais, de verdade. Eu preciso alugar um espaço disso aqui, galera. E montar nossa publisher. Tipo, urgente. Tá? Urgente. Mais uma produção com cópias. 12 semanas pra sair o Horse Whatever ali. Vamos com outro update aqui no... No Feevel. Ok. Vai aí. É nóis. Mais um updatezinho no Feevel. Acho que terminou. Beleza. Então, agora. Dois negócios de gameplay, sério. Então, vai. Ah... Estou pensando, seriamente... Eu preciso lançar outro jogo que seja tão maravilhoso quanto esse primeiro. Tá? Tá. Vamos lá. Ah... Update e... Não. Ah... O que eu quero aqui é... Where is the... Engines? Fazer update. Da Wackerskills. Vamos fazer... Vamos diminuir aqui o valor. Ah... Não. Vamos aumentar a comissão, na verdade. E diminuir o valor. Beleza. Vamos colocar tudo aqui. Perfeito. Dev kit. Eu sinceramente acho que tem que ser o personal computer ainda. Então, isso aqui não muda. E é isso. Vamos lá. Deixa eu desenvolver aí. Desenvolve mais que tá pouco. Desenvolve mais que tá pouco. Não precisa desenvolver isso aqui. Eu acho que eu vou lançar outro jogo pra fazer bastante dinheiro. Sinceramente acho. Não precisa fazer isso. Não tá rolando. No competidor. Ok. Suporte a mouse, etc. Talvez eu faça um jogo um pouco menor. Tá. Só pra fazer grana também. Ok. Ah... Vamos... Com mais um update, eu acho. Update gratuito. Cowboys no espaço. Liga tudo aí. É nóis. Só vai. Beleza. Esses 10 pesquisadores aqui. Eu deveria... Eu deveria vender... Pior que depois... Vai me complicar a vida, galera. Eu não vou ver... Eu não vou... Eu não vou demitir ninguém. Deixa aí. Ah... O que que saiu? Uou! Golden record de novo, galera. Pelo Cowboys no espaço. E mais alguma coisa que foi pesquisada ali. O que que foi? Foi um novo gênero? Ou se tenha sido? Será que a gente não sei? O Cowboys no espaço vai aí. Eu tenho mais quantas semanas? Nova trend. Vai ser skill game de novo? E economia. Ok. Skill game e economia. Tá bom. A gente... A gente... Faz essa... Essa... Essa coisa, hein. Ah... Vamos com mais um update gratuito. Em você. Ativa tudo aí. É nóis. Perfeito. Deixa o negócio ativo. Por enquanto tá ok. A gente já tem uns 6 milhões. Preciso de mais. Hello there. Vamos ver. Cowboys no espaço. Uou! Uou! Pera! Pera que isso aqui tá bonito. A publisher do ano foi a Capcoms. Que publicou exatamente o Tetris 3D Cowboys. Galera, fala sério. Foi maravilhoso isso aqui. Olha isso. Isso aqui sim. Isso aqui sim. Ok galera. Vamos continuar aqui. Nós somos maravilhosos. Lançamos coisas maravilhosas aqui. E mais um troféu. Inclusive me sugeriram aqui na live. Que eu deveria, tá? Que eu deveria criar mais uma sala. Pra justamente começar a colocar os troféus. Porque, né? Por enquanto tá foda. Ok. Deixa eu ver uma coisa aqui. Graphic Studio, Sound Studio, Research. Eu quero produção. Será que qual... Pera. Uma outra coisa que tem ali. Além da produção tem o que mais? Não. Só produção mesmo. Não. Tem o Stockroom. Eu preciso das duas coisas. Isso é um problema. Eu preciso de muita grana. Isso aqui custa 5 milhões. É. Eu ainda não tenho cacife. Pra pegar isso tudo não. Então o que que eu vou fazer galera? Os updates aqui estão em dias. Eu vou lançar. Vou aproveitar que o hype tá em 99. Esse tá em 32. E agora a trend continua sendo skill game. Nós estamos editando a trend do mercado. Basicamente. Já tem um tempo. Eu vou lançar mais um jogo. Mais um jogo. Tá? Vou desenvolver uma sequência. Vamos lá. Vamos ver. Pera. Tem upgrades in China? Espero que não. Espero que não tenha. Espero que não tenha. Tem? Não. Não tem. Não tem né galera? Aqui também não tem certo? Não. Não tem. Beleza. Ok. Então o que que eu vou fazer? Vou lançar mais um jogo. Tá? Vamos desenvolver mais um jogo. Mais uma sequência pra pegar o hype desses caras. Do cowboys no espaço. Tá? Do cowboys no espaço. Vai ser a sequência agora. A gente já vai lançar a sequência. Pode ser um jogo de tamanho A por enquanto. Por enquanto vamos trabalhar com isso aqui. Só que agora eu vou mudar. Eu vou mudar os tópicos. Eu vou continuar com o drawing aqui. Só que ao invés de... Putz. Eu não posso mudar os horse. Vai ser foda o negócio. Mas vamos mudar vai. Vamos com o economy aqui. Economy não faz muito sentido pro jogo de habilidade. Mas vamos lá. Pera. Deixa eu olhar uma coisa. Antes galera. Vamos olhar aqui rapidinho. Vamos nos my games. Vamos games. Game concepts. Concepts. Game analysis. Vamos no cowboys no espaço. Cadê? Cowboys no espaço. Horses não faz parte mesmo. Então tá tudo bem. Tá? Horses não faz parte. Então o que que eu vou fazer aqui galera? Olha só. Sequência. Não. Engine. Caramba. Não consigo clicar. Sequência. Eu quero o teto. Cowboys no espaço. Isso aqui vai ser dessa forma mesmo. Aqui tá tudo tranquilo. Vai ser o Canon Lavigne mesmo que o cara tá mandando bem. Só que aqui galera. Aqui vai ser drawing. Pera. Vamos remover daqui. Aqui vai ser drawing. E aqui vai ser economia. What is the? Economia. Pronto. Por quê? Porque economia tá em alto e drawing... Não. Tem que ser o contrário né? Tem que ser o contrário. Tem que ser o contrário. Eu sinceramente não sei. Vamos testar o contrário. Vamos testar sim. Vamos ver se vai dar certo. E economia. Sem licença. E o nome do jogo galera? O que que eu deveria colocar? Bom. Vamos lá galera. Isso aqui vai ser Tetris 3D. E que será montando no milhão. Ficou estranho né? Melhor não. Melhor não. Family friendly galera. Esquece isso aqui. Vai ser do... Rumo ao milhão. Rumo ao milhão. Tetris 3D rumo ao milhão. É isso. Ok. Vamos assim. As plataformas vai ser... Personal computer. Definitivamente. O que mais? Porque tem bastante market share aqui. O byte 2 ainda tem bastante market share né? Ok. E você? E... Você? Tem algum dev kit que valeria a pena comprar? A resposta é não. Por enquanto não. Ok. Vamos pra frente. Perfeito. Isso aqui tá maravilhosamente bem. Mas tem uma outra proteção, outra cópia. Nós vamos comprar ela. Thank you very much. Vamos colocar a proteção contra a cópia. Hello there. Perfeito. Isso aqui tá tudo ativo. Eu espero. Tá bom? Vamos passar pra frente. Isso aqui não muda. Deixa desse jeito. A gente tá indo bem desse jeito. Vamos habilitar todas as linguagens aqui por favor. Perfeito. Todas as features. Meu Deus. Até trava o negócio. Eu nem tô zoando. Realmente trava. Deixa aí. 22 de 30. Tá tranquilo. Perfeito. Vamos pra frente. Isso aqui também tá sossegado. Só vai. 70 de hype. 71 de hype. 71 de hype. Tá? Habilita tudo aí. É nóis. Habilita tudo aí. É nóis. E vocês... Melhora a qualidade da gameplay lá. É nóis. Pronto. Com mais esse jogo feito aqui. O que que acontece? Eu vou ter dois jogos vendendo bastante. Infelizmente o Tetris Cowboy no espaço. Ele vai parar de vender agora. Mas... Eu tendo o Tetris rumo ao milhão. Ops. O que que rolou? Level 2 Items. Ah. Ok. Bom saber. A nova plataforma foi tirada do mercado. A nova plataforma está disponível. Beleza. Com dois jogos vendendo muito bem, galera. O que que acontece? Eu vou conseguir fazer uma bela grana. Tá? E a ideia é essa. Então eu tô com 6 milhões aqui. Esse jogo já tá na metade desenvolvido. Ah. Mais alguém licenciou aqui skills. Me deu um pouquinho de grana aqui. Tá ok. Tá ok. Tá ok. Um pouquinho alguma coisa. Nós estamos indo no hype do mercado aqui. Tá, galera? Estamos indo no hype do mercado. Nós criamos um jogo de skill. E um jogo que envolve economia também. Então a ideia é ir por aí. Ah. Infelizmente isso aqui tá pequeno. Eu preciso de uma coisa maior. Ah. Você não tem muito que eu possa fazer. Por enquanto eu tô tranquilo. Espero que o Sputnik esteja funcionando e limpando as coisas. O Aka skills. Mais alguém comprou. Ganhou um milhão. Nós ganhamos 7% disso. Então deu 90 mil. Beleza. 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 Ah. Eu vou começar. Vou mudar. Eu acho que eu consigo mudar aqui. Quer ver? Será que eu consigo? Em joias. Aqui. O Aka skills. Eu acho que eu consigo mudar. Sim. Eu consigo. Tirar isso aqui. E vamos tirar aqui. Vamos pra... 2 mil. E 10%. Será que isso vai valer a pena? Um milhão daria 100 mil. Quanto que eu posso cobrar? Não sei o que. 200 mil. Vamos colocar assim. Vamos ver se vai rolar. De 6 features. 21 jogos. É... É bonito o negócio. No Aka strategy. Mesma coisa. Vou colocar 10%. Ok. 10% só é pouco. Mas tudo bem. Só vamos. Então beleza. Rolou mais alguma feature aqui? Não. Na verdade. Rumo ao milhão ganhou... 57 o quê? O que é isso? What? Perdemont. O quê? Nosso problema? Provavelmente que é o empregado do ano. Do mês. Perdão. E trabalhou a noite. E trabalhou a noite toda. O resultado foi uma melhora na performance do jogo. Maravilhoso. É isso. Rumo ao milhão. Rumo ao milhão, galera. Com o nosso Tetra 6D. Continua desenvolvendo aí que é nóis. Continua o desenvolvimento. Tem muito bug. Muita coisa pra gente fixar aqui. Mais alguém vendeu. 10% agora. Ganhamos 16. Tá ok. Tá ok. Eu quero que a galera use a minha engine mesmo. Por favor, use a minha engine, tá? Por favor, usem a engine aí, galera. O desenvolvimento já terminou. Mas essas quartas aqui não terminaram. Uma nova pesquisa. Isso é ruim. Isso é ruim, galera. Isso é ruim porque é de engine, tá? É bem ruim porque é de engine. Mas vai dar certo. Espero que dê certo. Jogamos 4 milhões e meio com o Tetra 6D. Com os Cowboys no espaço. Tô começando a ficar preocupado. Eu, sinceramente, achava que isso aqui deveria dar mais grão do que tá dando, tá? Bug fixa. Por favor, pelo amor de Deus. Termina aí. Remove os bugs aí que é nóis. Esses caras aqui tão felizes por enquanto. Mas não tão reclamando muito que tá... Tá muito cheio aqui. Nós temos que melhorar nossas salas. Isso é uma verdade, tá? Nós vamos fazer isso eventualmente. Tirou os bugs todos, né? Mas ainda falta ali, né? Oh, crap. Ainda falta isso aqui. Termina o negócio aí, galera. Pelo amor de Deus. Falta isso aí. Só vai. Quanto tempo ainda? Oh, God! Calma o espaço. Acabou. Oh, não. Eu não queria que ele acabasse. 6 milhões e meio só. Tá bom. Tá bom. É uma bela grana. Eu queria saber quanto nós estamos gastando mensalmente. Tá bom. Terminou, terminou, terminou. Vamos lançar o jogo. Terminar o desenvolvimento. Não batemos record. Isso é ruim, né? Isso é ruim. Vamos procurar uma publisher. Aliás. Eu tenho 6 milhões. Será que dá pra pegar empréstimos nesse jogo? Será que dá pra ganhar empréstimos nesse jogo? Será que dá pra pegar empréstimos nesse jogo? Galera, vou encerrar. Espero que vocês tenham gostado. Mais que um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço do ar. Até mais. Tchau, tchau.